Olá pessoal, boa tarde para quem está assistindo agora, bom dia, boa noite para quem está assistindo gravado ou ouvindo o nosso podcast da Caixa de Ferramentas, meu nome é André Takahashi, sou coordenador aqui da Caixa de Ferramentas e estamos com essa live de lançamento do curso o Partido Fardado e a Política no Brasil com o jornalista Pedro Marim da revista Ópera, também estamos aqui com o João Carvalho, nosso grande camarada que está colaborando conosco na divulgação do curso da abertura de matrículas, cedendo seus canais, então essa transmissão também está ocorrendo no canal YouTube do João Carvalho e no canal Twitch dele. O nosso tema de hoje na live é exército, agente de repressão ou o povo em armas. O que é o exército aí na história, não só do Brasil, Brasil como da humanidade, ele é sempre um agente repressor, ele pode ser um agente emancipador, ele é o povo em armas, ele é algo externo ao povo. Quando que essas condições se manifestam é disso que a gente vai abordar, além das especificidades do nosso exército brasileiro. Queria dar outro informe aqui também, principalmente para quem está assistindo a live, sigam os canais de Telegram e WhatsApp da Caixa de Ferramentas, está aqui no descritivo da live, os canais aí para vocês seguirem. A gente está investindo muito nesses canais, principalmente no Telegram, porque a gente está vendo aí uma censura crescente, principalmente agora após o conflito na Ucrânia, né? Então a gente está variando os nossos canais, né? Não estamos nos restringindo aos canais tradicionais aí, que é o Twitter, né? Que é o Instagram e tal. Então a gente está pedindo aí para todo mundo se inscrever no nosso canal de Telegram, principalmente, né? Baixe em Telegram, quem não tem Telegram, Baixe em Telegram, é bem interessante esse aplicativo. O link de matrícula do curso com Pedro Marim também está aqui na descrição. Vale ressaltar que esse é um curso gravado, não é um curso ao vivo, né? Estamos terminando a edição do curso aí, a gente terminou aí algumas partes do curso, está muito legal, né? Já estamos começando a subir na plataforma e quem comprar agora em abril durante a pré-venda vai ter esse desconto, vai pagar só R$ 90,00 e vai ter uma série de benefícios, né? De bônus do curso. Então vai ter descontos na compra de livros da Baioneta, na compra de livros da Autonomia, vai ter desconto na compra de outros cursos da Caixa de Ferramentas. Então está bem sortido, né? E também o link de um mês gratuito de assinatura no MUBI, né? Para conhecer esse canal aí de filmes, que é bem bacana, vai estar disponível igual no curso anterior do Pedro, né? O Retornando a Maquiavel. Aliás, quem não comprou o Retornando a Maquiavel e está querendo comprar os dois agora, aguarde um minuto, né? Aguarde um momento que essa semana a gente vai subir um combo dos dois cursos, para quem quiser comprar os dois, né? Quem não comprou a Maquiavel e quer comprar agora os dois cursos de uma vez, a gente vai subir um combo aí amanhã, né? Mas hoje, por enquanto, é só para quem quer comprar só o novo curso na Partido Fardado e a Política no Brasil, né? O link está aí embaixo e esperamos que vocês o adquiram, né? Quem tiver perguntas, colocações, quem quiser contribuir aí, né? Com a nossa live, ao final da exposição do João, a gente vai entrar nessa parte das perguntas, né? Então vou passar a palavra aqui, primeiro para o Pedro Marim, depois passo para o João Carvalho e vamos nessa. Obrigado a todos e todas. Bom, boa tarde, antes de tudo, para todos e todas e boa manhã, boa noite para quem for ouvir ou assistir num outro momento, né? Primeiro de tudo, eu quero agradecer o João por participar, por aceitar participar dessa live. E agradecer também a Caixa de Ferramentas aí na figura do Takahashi, para a gente poder estar discutindo essas questões e colocando aí na plataforma um curso sobre esse tema, que eu acho que é um tema, digamos, um pouco escanteado, estranhamente escanteado, inclusive, mas que parece que se tornou muito relevante nos últimos anos e parece que vai se tornar, vai continuar relevante, mesmo depois desse processo eleitoral aí em outubro, né? Bom, para discutir essa questão, o que é o exército, né? O que, se ele é um um aparato repressor, ou se ele é um aparato repressor, ou se ele é um povo em armas, talvez a gente deva partir, antes de tudo, de uma divisão geográfica, econômica, né? Que é uma divisão centro-periferia, né? Então, no chamado centro capitalista, em algumas regiões também, que não eram ainda, que vão ter uma história de desenvolvimento um pouco diferente do que a Europa Ocidental, mas fundamentalmente na Europa Ocidental e até no Japão, por exemplo, a gente tem uma formação histórica em que você tem ali uma série de regiões, via de regra, dominadas ali por um, por alguns senhores da guerra, né? Alguns senhores feudais que se tornarão senhores da guerra também, e fundamentalmente a gente vê um processo aí que vai durar, no caso do Japão, ele é anterior até ao caso da Europa Ocidental, né? Mas a gente vai ver um processo aí de modernização paulatina dos exércitos, que vai durar três, quatro, às vezes até cinco séculos, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, aquela discussão clássica do Machiavel, que vai desembocar depois no que o Clausewitz vai ver ali na figura do Napoleão, que é a formação dos estados nacionais a partir de um processo que vai se dando, um processo de conflito, de confronto entre vários líderes regionais ali, entre várias regiões. Esses confrontos, a princípio, vão se dar por exércitos mercenários, né? Exércitos pagos, até que a gente vai ver realmente surgir aí essa figura, que em Clausewitz é muito, é muito evidente, né? Do exército como povo em armas, mas aí não necessariamente no sentido que a gente vai dar, né? Mas o que isso quer dizer? Deixa-se de usar esses mercenários, tem-se o nascimento dessa ideia de nacionalidade a partir desses confrontos que vão envolvendo ali populações, camponeses, etc. Na América Latina, e especificamente no Brasil, esse processo vai se dar de uma forma um tanto diferente, né? E a razão óbvia disso é que a nossa entrada aí no que a gente pode chamar da modernidade, né? Já vai se dar sob o domínio e a influência de potências, né? Primeiro, como colônia portuguesa, vão se formar as formações armadas aí no Brasil, já sob o signo da dependência em relação a Portugal. Depois, ali no século XVIII, XIX, vai ter um aprofundamento dessa dependência em relação à Inglaterra, até que a gente vai chegar efetivamente aí no século XX, em que a dependência vai ser quase absoluta e absolutamente justificada, inclusive pelo Exército, em relação aos Estados Unidos. O que talvez seja interessante notar é que aqui no Brasil, desde a formação, das primeiras formações armadas no Brasil, ali em 1560, 1550, 1570, a gente tem uma tendência muito forte, a gente, primeiro, naquele momento, a formações que atendem a interesses provinciais, interesses de latifundiários, de sesneiros, etc. Mas a gente tem um cenário interessante, que é, antes de se desenvolverem as Forças Armadas como uma formação voltada à defesa do território em relação a potências estrangeiras, como é o caso dessa luta circular que se desenvolve ali na Europa, etc., e que vai dar nos processos de unificação, aqui a gente tem um desenvolvimento muito forte de forças que, desde o começo, vão se voltar para a repressão interna. Então, a gente vai ter ali a formação das ordenanças, a formação depois das milícias e a formação depois da Guarda Nacional. Durante esse período, a gente vai ter, sim, uma tropa regular, uma tropa de primeira linha, uma tropa que se volta para a defesa, mas, ao longo de todo esse processo, até o fim do Segundo Reinado, ou seja, aliás, até o fim da Guerra do Paraguai, o que a gente vai ver é que esse exército, que é voltado, que é o exército regular, que é voltado para a defesa do território em relação a outros países, etc., ele vai ser realmente continuamente restringido em favor dessas outras organizações que se voltam fundamentalmente para a repressão interna e que estão ali muito associadas aos interesses regionais de senhores de escravos, senhores de terra e latifundiários regionais. Tanto assim que, efetivamente, quem... os poderes que controlam essas formações, as ordenanças, as milícias, a Guarda Nacional, vão ser poderes ali naquela divisão típica do Brasil, em que você tem ilhas populacionais, e sem uma integração, de fato, dessas regiões, quem vai controlar essas forças regionais vão ser os poderosos de uma determinada região. Isso vai mudar fundamentalmente a partir ali na Proclamação da República, um pouco antes, ali em 1870, 1880, quando vai se formando a questão militar, a chamada questão militar, que é uma série de conflitos aí, eu diria talvez até provocações por parte do exército, de figuras do exército em relação ao império, que vai desembocar realmente na Proclamação da República por meio de um golpe militar. O que é interessante ver, portanto, eu diria a princípio, é durante todo esse processo, o exército vai ser formado, e em boa medida todo o exército moderno vai ser formado, ao menos nas suas tropas, fundamentalmente pelo povo, de fato, e por setores empobrecidos do povo. Mas a gente vai ter uma divisão hierárquica, e a hierarquia é fundamental no exército, porque é a ferramenta pela qual se transmite, de fato, o comando. No geral, vai se desenvolver uma oficialidade ali que é de classe média, de setores da pequena burguesia, e o generalato, a alta oficialidade, ao longo do tempo vai vai se tornar, vai conseguir ter um acesso a certos círculos de poderes, e no Brasil, por exemplo, vai se tornar uma camada efetivamente rentista. Agora, o que é interessante é que, durante esse processo até a Guerra do Paraguai, de fato, o exército vai ter, o exército de primeira linha, ele vai ter ali relações, vai ter um papel associado a revoltas, e essa é a razão, inclusive, pela qual, primeiro a metrópole, depois o Império Brasileiro, vão sempre tentar restringir o poder dessa força enquanto aumenta, enquanto privilegia esses poderes, essas forças armadas que estão voltadas para a repressão interna, e que estão associadas aí ao latifúndio. Travou o do Pedro? Voltou. Eu dei uma travada. Voltou, voltou, está voltando. Travou de novo. Maravilha. Bom, então a gente vai ter essa diferença importante das nossas forças armadas em relação às forças armadas de, por exemplo, de países da Europa Ocidental, em que, quando o exército começa a passar pelo seu processo de modernização, depois de profissionalização, etc., esse exército nacional, esse exército brasileiro, vai fazer isso já submetido não só economicamente, de fato, a uma situação de dependência, mas ideologicamente vai se formar a partir desses exemplos europeus. No caso do Brasil, ele vai se formar, o primeiro processo de profissionalização vai se dar com a missão francesa, no caso do Chile, vão ser os alemães, se eu não estou enganado, mas o fato é que isso já vai determinar aí uma situação muito diferente desses exércitos que são formados ali, quase que, digamos, de uma maneira mais natural, entre aspas, de uma maneira mais prolongada e se formam, de fato, fazendo a guerra, do que o nosso exército. Quando a gente chega, por fim, ali, naquele processo do fim da Segunda Guerra Mundial, da afirmação dos Estados Unidos como uma potência global, etc., a gente vai chegar a um desenvolvimento de um tipo de ideário ali dentro do exército, que é um ideário muito curioso se a gente considerar que as nossas forças armadas, ao menos, deveriam ter como missão a defesa das fronteiras, a defesa territorial do Brasil e a defesa da integridade e da soberania brasileira. Qual é esse ideal? é uma ideia muito simples que o Gol Berri do Couto e Silva vai avançar e que tem uma prevalência até hoje muito forte nas forças armadas, é como as forças armadas brasileiras efetivamente pensam a questão da dependência e a questão da relação com o centro hegemônico com os Estados Unidos, que é, eu estou escrevendo sobre isso até e falo até que é uma espécie de teoria da dependência a lá Fernando Henrique Cardoso, antes do Fernando Henrique Cardoso desenvolver a sua teoria da dependência, né, que é basicamente a ideia de que, bom, não adianta a gente enfrentar os Estados Unidos, os Estados Unidos são muito fortes, inclusive militarmente, nós somos muito dependentes em relação aos Estados Unidos, então o melhor que a gente pode fazer é se associar aos Estados Unidos e colher os benefícios dessa associação. Isso é doutrina efetiva que ali nos anos 50 e 60 o exército vai pensar e vai aplicar e que vai se manter até hoje. Então, para responder essa pergunta, bom, o exército é o povo em armas ou ele é agente da repressão? Eu diria que ele se forma até ali a Guerra do Paraguai, até o final da Guerra do Paraguai, numa configuração que poderia dar no exército que é o povo em armas, mas efetivamente a dependência vai tornar esse processo muito difícil, mesmo que esse exército tenha sido tenha sido tão suprimido, tão aviltado durante todo esse processo. Quando os militares proclamam a república e quando eles vão tomar o poder e tentar fazer a sua profissionalização, eles já não vão fazê-lo a partir de uma formação social que é independente ou que luta pela sua independência, pelo contrário, vão fazer a partir de uma formação social que já foi dependente de Portugal e já transferiu e aprofundou essa dependência em relação à Inglaterra. É bom a gente notar, inclusive, que quando o Dom Pedro vai fazer aquele... Quando se tem a independência e o Dom Pedro vai armar a marinha, quem que é colocado à frente dessa marinha? Uma série de militares, de capitães, fundamentalmente ingleses, alguns norte-americanos, para cuidar da defesa dos mares aí do Brasil. A gente vai ver um processo igual de uso de mercenários estrangeiros vindos da Alemanha, por exemplo, vindos da Inglaterra, nas forças armadas, inclusive com comando, com posições de comando na mão desses mercenários estrangeiros. Isso depois do processo de independência. logo após o processo de independência. Então, esse signo da dependência, essa mancha da dependência, infelizmente, vai acompanhar a própria formação e o próprio nascimento e o desenvolvimento das forças armadas no Brasil e via de regra na América Latina como um todo. E aí, eu acho, enfim, talvez essa seja uma das questões da gente tratar um pouco mais à frente, que é uma questão que eu acho importante, que é, existem alguns autores, etc., que vão dizer e, de fato, faz sentido, eu tendo a concordar, que não dá para ter forças armadas independentes, que constituam, talvez, um povo em armas, enquanto se mantiver uma situação material de dependência econômica, produtiva, inclusive, especialmente, no caso das forças armadas, no que se refere à indústria bélica. Só que isso, talvez, eu queira até colocar isso em debate aqui para o João, porque tem um problema aí de ordem das coisas, porque, tendo em vista que as forças armadas hoje, que elas vão se desenvolver como aparatos auxiliares dessa dependência, a gente tem um problema que é, bom, é possível, ok, então a premissa de que para termos forças armadas independentes é preciso ter, efetivamente, uma independência econômica produtiva, mas é possível alcançar uma uma independência econômica produtiva sem antes derrotar essas forças armadas e aqui na América Latina, enfim, a gente tem uma série de processos que talvez nos ensinem algumas coisas sobre isso, eu diria que o processo chileno é fundamental, mas até aqui no Brasil, por exemplo, é bom a gente recordar que no governo João Goulart que era um governo reformista em relação ao Allende bastante atrasado inclusive, você tinha ali uma expectativa e de fato tinha uma uma um crescente apoio de setores ali das forças armadas, setores médios e setores mais baixos das forças armadas na hierarquia, obviamente, né, mas efetivamente quando essa ruptura começa a se desenhar e a coisa começa a parecer que pode sair do interesse da dependência, da manutenção da dependência, essas forças armadas se voltam contra esses governos, né, então, acho que é isso para começar o debate, são as coisas que eu precisava falar a princípio. bom, só dar um aqui antes de passar a palavra para o João, estamos aqui na live de lançamento do curso de Pedro Marim da revista Ópera, o nome do curso é o Partido Fardado e a Política no Brasil na tão aguardado curso aí que é uma continuação, pode-se dizer, do livro Carta no Coturno e também é uma prévia do próximo livro do Pedro que provavelmente terá o mesmo nome, o Partido Fardado e a Política no Brasil. Então, pedir para quem entrou agora também, dar uma olhada aqui na descrição da live, tem os links para se matricular no curso, o conteúdo do curso estará disponível no dia 26 de abril, mas quem se matricular agora vai ter esse desconto especial, vai ter bônus, descontos na Editora Baioneta, na Editora Autonomia Literária, nos cursos da Caixa de Ferramentas e também pedir para quem entrou agora seguir os canais Telegram, WhatsApp da Caixa de Ferramentas que estão aqui no descritivo do curso. Essa é uma live em conjunto com o camarada João Carvalho que está ajudando a enriquecer a discussão dessa live e também a promover o lançamento do curso. Então, passar agora a palavra para o João. Muito obrigado, João, por todo o apoio e por estar participando com a gente dessa live. Pronto. Obrigado, eu, Taka. É uma honra para mim. O Pedro convida, eu respondo sim e depois eu pergunto para quê? Entendeu? Então, esse é o nível de confiança que eu tenho com o Pedro. Vocês que estão me vendo aí, que vocês não conhecem ainda o Pedro, o Pedro é o menino responsável pela Revista Ópera. Vocês são todos meninos que eu tinha mais velho. O Pedro é um sujeito completamente fora da curva. Recomendo muito que vocês conheçam o trabalho dele na Revista Ópera. Já tem outros cursos deles na Caixa de Ferramentas também. O Taka falou que vai fazer um bonuzão maluco para vocês pegarem os dois ao mesmo tempo. Aproveitem e peguem. Eu fiz a live aqui também com o Pedro quando a gente falou de Maquiavel, que foi uma live do caralho também. Recomendo que vocês vejam. Quem estiver vendo a gente aí no YouTube e quiser apoiar o trabalho do tio, pode mandar um superchat, pode entrar no Clube de Canais. Quem estiver na Twitch, pode ser sub do nosso canal. e ajudar no nosso trabalho continuado. Bem, a partir do que o Pedro falou, eu vou mudar um pouco o foco e vou colocar outras considerações e outras considerações históricas também que eu acho que junto vai criar um ensejo para a gente chegar num terceiro momento de uma discussão muito interessante. A própria live já traz em última instância aquilo que a gente quer discutir. A gente da repressão ou o povo em armas. E a verdade é que a resposta é o famosíssimo depende. Por quê? Porque o exército vai ser também uma forma sobredeterminada que vai ser sobredeterminada por outras formas. Leia-se o modo de produção, leia-se as formas que a gente vai ter da cultura, da juridicidade, da sociedade, da economia que vão determinar como que esse exército vai sair. E aí o Pedro fechou a frase dele com uma fala bem instigadora, bem interessante que eu vou partir dela para começar e depois eu vou voltar lá para trás. E aí, como que a gente faz então esta transição? O que vem primeiro o ovo ou a galinha? A gente pode acreditar que haverá uma transição qualquer e após essa transição finalmente poderemos ter os instrumentais necessários para que o exército se torne de fato o povo em armas? Bem, a história nos mostra que não, a história nos mostra pelos seus exemplos vez sim e vez também que o exército só se torna o povo em armas quando o povo em armas se torna o exército. É a partir do momento em que o povo se organiza e se organiza também enquanto exército e se organiza enquanto partido e este partido organiza um exército popular que o exército se torna verdadeiramente o povo em armas. Vamos voltar agora um pouco, vamos fazer o ofício do historiador aqui e vamos pensar numa longa duração. O Engels que é... Bem, o Engels se a gente fosse olhar a obra marxista a obra marxiana e engeliana do prisma puramente militar o Marx seria o segundo violino. O Engels é um gênio da militária o Engels é um homem que não apenas tem um conhecimento histórico militar assustador o Engels é um cara que domina as formações menores das falanges oplíticas do século 6 a.C. e que domina da exata mesma forma a evolução dos obuses no exército francês de 30 anos antes do que ele estava escrevendo. Mas mais do que ser um gênio da história militar o Engels se tornou ao longo do tempo um gênio da tática um gênio da estratégia a partir da observação e a partir de todo um arcabouço que já vinha sendo construído anteriormente o Pedro já falou do Clausewitz aqui o Clausewitz é uma pessoa muito importante mas não somente o Clausewitz a gente tem diversos outros teóricos que vem lá de trás a gente está falando de Asclepiodotos em diante a gente tem produção vultosa isso no ocidente porque o Engels ainda desconhecia a produção do Oriente porque ela não era traduzida à época ou seja o que eu quero dizer com isso o que eu quero dizer é que a boa aplicação de um método é a boa aplicação ao tempo em que ele vive ao tempo em que ele se debruça qual que é o grande pulo do gato do Engels foi compreender a necessidade deste exército popular como uma condição sine qua non desde o primeiro momento a primeira compreensão que a gente vê isso na obra do Engels ela é antes dela ser teórica ela é uma compreensão prática porque o Engels vai começar a escrever mais sobre de fato as questões militares a partir da última metade da década de 40 do século XIX mas principalmente enquanto ele está imiscuído ali naquilo que foi a revolução alemã o período de 1848 até 1850 nesse período o Engels está participando ativamente ele está podendo colocar toda essa teoria preciosa que ele acumulou na prática e ao colocar essa teoria na prática e ao ver como se daria essa organização ele passa a entender cada vez mais a necessidade de que o povo esteja de fato armado e que mais do que o povo esteja armado que sejam as próprias massas populares a organizar as massas populares armadas não adianta o povo estar armado e esse povo estar subjulgado aos interesses da burguesia porque eles vão ser coligados a esse interesse usados de massa de manobra de bucha de canhão e eles vão matar uns aos outros enquanto os generais sentam e escrevem lindos textos para discutir na imprensa renana que era exatamente o que acontecia à época ora ao vislumbrar isso como possibilidade o Engels começa na batalha de bada em Palatinado por exemplo em outros lugares que ele vai passar a tentar fazer essas organizações populares e desde um primeiro momento ele é rechaçado brutalmente rechaçado no ponto de as pessoas avisarem de uma cidade a outra os burgueses as pessoas que estavam no status quo olha estão chegando os comunistas estão chegando o Engels o grupo dele não deixe ele organizar a brigada não deixe ele organizar o povo ah mas ele é ruim de negócio não ele é ótimo é pior ainda então assim é por isso que houve essa perseguição ora vamos pensar na história vamos caminhar mais um pouco e vamos pensar no que foi a Comuna de Paris a Comuna de Paris ela é muito complexa é uma questão que são muitos poucos dias para anos e anos e anos e anos de vivência um dia a gente pode parar fazer algo específico sobre a Comuna de Paris mas a Comuna de Paris é um segundo momento aonde a gente tem a possibilidade dessas táticas e dessas estratégias serem colocadas cada vez mais à prova e a gente tem mais uma vez uma certeza histórica da necessidade do exército popular ser o povo tornado exército vamos só pensar aqui que quando Paris é tomada pela Comuna de Paris isso triga instantaneamente a paz entre a Prússia agora Alemanha e a França eles estavam brigando guerreando se odeiam e tal opa o povo pegou em arma e vai pegar a gente peraí gente peraí nós somos tudo brother a gente estava brincando aqui é uma loucura vamos lá matar o povo depois a gente volta e aí foi exatamente o que eles fizeram e mesmo eles mandando um vamos lá matar o povo e a gente volta diversas divisões profissionais treinadas de caserna de um exército permanente demoraram ó ó ó setenta e tantos dias para conseguir destruir aquelas pessoas e depois é literalmente destruir porque depois foi um assassinato uma mortandade um genocídio daquelas pessoas agora estas lições ficam e vão ser essas lições que vão frutificar a partir da obra marxiana e engeliana na obra leniniana na obra de Lênin e posteriormente também em todo o período anticolonial do século XX vamos nos lembrar aqui que o grande ensaio geral da revolução de outubro a revolução de 1905 foi uma revolução aonde o POSDR já teve as primeiras oportunidades de organizar estas milícias populares armadas e que essas milícias populares armadas pelo POSDR deram um show deram um baile na guarda moscovita tiveram que ser deslocados tropas do império inteiro para Moscou para conseguir segurar aquilo que foi a organização popular das tropas de Moscou vou voltar um pouco e vou falar para vocês de um texto que eu tive o prazer de traduzir ele pela primeira vez para o português isso é uma das coisas mais absurdas do mundo o Marim passou pelo processo todo com a gente e continua passando a gente traduzindo Engels e toda hora assim porra esse texto não tem português porra esse texto não tem português nós estamos falando de texto de cento e tantos anos atrás estou falando agora especificamente de um texto de 1893 chamando pode a Europa se desarmar quando a gente ouve esse tema e fala assim porra desarmar o Engels então virou o grande do comunismo o Engels falou assim não vamos ser pacientes não antes pelo contrário o que o Engels estava mostrando o Engels estava mostrando que o modo de produção capitalista leva inexoravelmente a uma corrida armamentista corrida armamentista essa que eclodiria eventualmente numa guerra de todos contra todos que é eclodiria numa guerra mundial Engels previu essa guerra em uns 4 ou 5 lugares diferentes da obra dele vocês podem escolher em qual vocês preferem no canal Europa de Houston ele continua falando o seguinte a melhor forma isso é ele tentando vender o peixe que é bom para o nosso lado colocando isso dentro do parlamento alemão é óbvio que o SPD que já era desde o começo da segunda internacional reformista para um caralho não vai levar isso com muita pressão adiante mas o que ele fala a melhor forma era então a gente ter de fato milícias populares o que seriam essas milícias populares o povo armado treinado e organizado em seus rincões que nos momentos de defesa poderiam se unificar para a defesa ora se todos os países fizessem isso e abrissem mão dos seus exércitos regulares ia sobrar muito mais dinheiro para investir na própria Seguridade Social na vida nas pessoas em tudo mais e as pessoas teriam treinamento bastante para fazer isso e além do que elas poderiam servir ostensivamente como manutenção da paz durante o resto dos dias e das vidas é óbvio que ninguém na Europa inteira vai aceitar isso por quê? porque isso significaria dizer o povo estará com o armamento na mão e com o poder e acabaremos com a farra gigantesca financeira que é o complexo militar industrial o complexo militar industrial não é uma invenção dos Estados Unidos não foi o Keynes que teve essa ideia um belo dia tomando banho e comendo chá o complexo militar industrial já existia muito antes existia um ponto de que Engels vai falar no seu anti-During das várias vezes que ocorria de um submarino de uma nau de guerra de um canhão já chegar defasado ao mercado ou seja nós estamos falando de investimentos vultosos que já chegavam defasados mas que eram defasados o bastante para a Alemanha mas não era defasado o bastante para a Rússia a gente consegue vender e tacar em cima dos caras e pegar um empréstimo ou seja nós estamos falando de como isso faz parte de um sistema que se retroalimenta portanto quando a gente para e pensa no que foram as lutas anticoloniais do século XX todas as lutas que deram certo e vamos pegar duas que são importantes aqui vamos pegar a Indochina e vamos pegar a China a gente podia pegar a África a gente podia pegar a América Latina eu vou pegar essas duas porque eu estudo história da Ásia e vou pegar essas duas porque nelas estão envolvidos grandes gênios militares na Indochina a gente tem Giap que é um dos maiores gênios militares para mim está no top 3 do século XX na China nós temos dois gênios militares que é o Mao Zedong e o general Jude o Jude é é espetacular o que o Jude faz porque o Jude não apenas tem uma noção de tática e estratégia espetacular como ele tem uma noção política gigantesca se não fosse por ele um terço do exército chinês teria morrido durante a grande marcha seguindo a linha errada que ele conseguiu vencer também a disputa política dentro daquilo o que a gente vê em comum nesses locais a gente vê em comum nesses locais que a formação do exército se dá a partir da formação do partido mas muito antes do partido tomar o poder ou seja pra mim fica bastante claro e em todos os exemplos históricos se a gente for se a gente for mudar e for ir pra Guiné e pra Cabo Verde nós vamos ver a mesma coisa se a gente for mudar e for ir pra Angola nós vamos ver a mesma coisa se a gente for ir pras lutas que não deram certo se a gente for pegar Zimbábue vai ver a mesma coisa se a gente pegar Etiópia Etiópia tem um caso um pouco mais sujento porque começou dentro do exército mas ainda assim a gente vê essa necessidade fora os casos onde o exército é cooptado por dentro como foi Burkina Fass como foi um período do Etíope como foi Venezuela normalmente o que a gente vê aonde deu certo é a formação de um partido ou seja de um núcleo político duro núcleo político duro este que começa a concatenar a criação de um exército popular ora o que é este exército popular é o próprio povo armado mas mais do que armado simplesmente com as armas armado também com uma ideologia armado politicamente é o despertar da consciência e o despertar da necessidade da ação pós-despertar da consciência toda a luta anticolonial do século XX a que deu certo e a que deu errado se baseiam nesse princípio todo o desenvolvimento da teoria marxiana enguiliana posteriormente teoria leninista também vai se desenvolver neste sentido todos estes locais tem isso em comum então pra mim fica muito claro esta necessidade bem se isto é uma necessidade qual é a necessidade que vem antes é a necessidade política é entender assim como o Mau falava que o exército é um braço do partido que o exército não pode jamais tomar o partido porque se o exército toma o partido o partido deixe de existir e o exército que era o povo em arma se torna agente da repressão vamos pensar por exemplo o que foi a transição pós-Stalin no XX Congresso do PICUS quem é o garante do grupo de Khrushchev Jukov é o exército todas as vezes que o exército acaba tomando também pra si a primazia do poder político tem-se novamente a transformação em agente de repressão isso são coisas que a gente tem que pensar e tem que pensar nas lições históricas pra gente poder ir avançando aí no nosso bate-papo essa era a primeira intervenção que eu queria fazer ok ok João vamos fazer um aproveitar aqui o gancho antes da gente ler as perguntas que o pessoal colocou aqui me fala uma coisa e a política Songun na Coreia Popular onde eles colocam Songun é militar primeiro exatamente deixa eu resumir a política Songun aqui muito rapidamente primeiro beijo KFA Brasil eu como membro mandar um beijo pra todos os meus colegas da KFA Brasil sigam a KFA Brasil sigam o CEP Songun gostoso demais vamos voltar a política Songun a gente tem que entender que a guerra da Coreia que nunca terminou até hoje ela começa como uma guerra de libertação antes de começar aquilo que a gente chama de guerra da Coreia a guerra da Coreia começa após de fato a libertação da Coreia a Coreia ela vai ser vitimada pelo imperialismo nipônico num momento muito cedo o imperialismo nipônico depois tardiamente vai espalhar seus bracinhos por toda a Ásia mas na Coreia ele chega muito rápido até porque está de frente se você forçar o olho bem forçado de rocar de você ver a Coreia então as coisas chegam na Coreia primeiro essas organizações que se tem na Coreia são organizações daqueles todos que estavam na luta antinipônica e que são organizações muito plurais e organizações concomitantes à luta chinesa a gente tem que lembrar que a região Manchu é uma região fronteiriça e que ela é uma região permeada o que isso significa dizer? significa dizer que nas campanhas que eram feitas nessa tática de guerra de guerrilha de cercar de bater de sair de voltar de conseguir uma vantagem de fazer um movimento eles permeavam a fronteira chinesa o tempo todo tanto que grandes nomes do que vem depois a ser o Partido do Trabalho da Coreia se formaram na China e grandes nomes do Partido Comunista Chinês se formaram e se forjaram na guerra coreana isso aqui é uma região de muita permeabilidade ora quando a Coreia consegue finalmente a sua primeira tentativa de paz logo expost a queda do imperialismo nipônico ela é rapidamente atacada pelo imperialismo estadunidense por quê? porque a região geostrategicamente é um brinco é um lugar pequeno que serve como ponta de lança para dentro da China e para dentro da Ásia isso não é uma coisa de hoje a Coreia ela é um reino pequeno entre enclaves de gigantes desde sempre sempre teve o Japão não canta a China não canta a Mongólia ali em cima a Coreia está acostumada apendularmente saber se lidar com essa política regional desde tempos imemoriais desde que chegaram as primeiras populações na bacia do rei o Taidong então o que a gente tem? nesse período depois principalmente do armistício da guerra da Coreia fica muito claro para a organização do Estado Norte Coreano que a única única possibilidade de manutenção e sobrevivência é se eles tiverem militarmente apostos para uma guerra que nunca terminou nós estamos falando gente de um país que foi destruído de um país que foi terra arrasada não sobrou 3% das pontes diques e construções os Estados Unidos não satisfeitos em destruir a Coreia do Norte inteira voltou destruindo a Coreia do Sul quando a Coreia do Norte avançou depois do paralelo então assim é um país que foi terra arrasada e que 5 anos depois já estava praticamente reconstruído qual que é a ideia dessa política? essa política é o militar primeiro o fato dele ser primeiro não significa que ele é o único e significa que as tecnologias militares que são tecnologias de uso dual deverão ser desenvolvidas para manter a soberania da nação e posteriormente retroagir ao uso dual societário o que isso significa dizer? significa dizer que quando eu avanço em tecnologias de telecomunicação elas têm um uso militar mas elas também têm um uso social e significa dizer que quando eu avanço em tecnologias de criptografia e de segurança eu também estou dando segurança para o resto da minha sociedade e significa dizer que quando eu avanço em tecnologias de armamentos nucleares por exemplo existe um uso médico disso então a gente tem vários usos duais diferentes que podem servir a política Songun foi muito vitoriosa a vitória da política Songun está aqui presente do Hansong 1 a 18 hoje em dia no mapa do balístico intercontinental o único lugar que não pega é o sul do Brasil por enquanto tenho certeza que o 19 entrará para resolver esse problema então o que significa dizer? significa dizer que foi esta medida de busca de proteção da soberania que fez com que a Coreia não seja a Líbia que a Coreia não seja o Iraque que a Coreia não seja outro qualquer lugar que você quiser apontar das dezenas e dezenas e dezenas de lugares onde os Estados Unidos foi levar paz a Coreia sabia muito bem que só se armando e armando a sua população ela faria e a Coreia aplica princípios marxistas leninistas de organização do seu exército a Coreia organiza o seu povo como milícias armadas eles tem treinamento tem em todo local para além deste exército e o que a Coreia investiu investiu na tecnologia de ponta investiu na arma de dissuasão que é a arma do diálogo que é a bomba atômica por quê? porque se a Coreia fosse investir em tanque em porta-navio em helicóptero ela jamais teria os recursos para brincar com os países do capitalismo central mas se ela chega num ponto em que ela fala beleza no começo assim você me destrói aqui eu destruo eu destruo Seul você me destrói aqui agora eu destruo Tóquio também você me destrói aqui agora eu mando 52 bombas em cima dos Estados Unidos você se vira ninguém faz então foi isso que é a política Songun e essa foi a vitória da política Songun Obrigado Obrigado João vamos ver aqui gente as perguntas passar aqui para as perguntas do público da nossa audiência deixa eu só voltar aqui teve muitas aí tiveram muitas perguntas aqui eu voltei demais aqui Taca o Pedro falou que ele queria complementar uma parte da fala dele você quer deixar o Pedro complementar enquanto você separa e o Pedro complementa e a gente volta a fase e fecha perfeito perfeito o que você acha Pedro eu acho que eu vou querer até complementar um pouco o que o João colocou primeiro eu vou complementar de fato uma parte da minha fala que ficou faltando que é o que é importante o que eu quero dizer com essa essa questão de bom a gente tinha aquela formação em que o domínio a preponderância militar era dos chamados paisanos armados né dessas forças armadas ali muito ligadas aos interesses regionais e que se voltavam fundamentalmente para a repressão enquanto o exército brasileiro o exército imperial na época que se voltava para a defesa era uma uma formação de segunda classe com problemas gravíssimos de recrutamento menos efetivos do que essas ordenanças ou essas milícias ou essas ou essa guarda nacional né o que é importante entender é que depois da guerra do Paraguai e quando o exército efetivamente faz a proclamação da república na figura do Eudoro da Fonseca é a gente tem uma rápida conversão de fato como o João falou é dessa força que ainda que tinha uma posição auxiliar na repressão interna essa força se torna de fato se orienta de fato a repressão interna de uma forma muito rápida e se torna de fato uma uma força voltada à repressão interna de tal forma que a gente vai ver um longo desenvolvimento disso que vai cair na nossa na posição assegurada das nossas forças armadas depois do da última constituição né depois da redemocratização em que essas forças armadas chegam a colocar a exigir do processo constituinte inclusive que elas sejam colocadas ali como forças de garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer um dos poderes então a gente tem o que é interessante ver dessa diferença da formação das forças armadas na Europa Ocidental nos Estados Unidos da nossa formação das nossas forças armadas submissas dependentes é como esse processo elas vão desse processo em que elas não servem sequer para a defesa e porque a classe dominante no momento era muito esperta não queria dar muito poder nessa pra esse exército também mas rapidamente elas vão se converter na principal força repressiva olhando aí a situação interna ao ponto de a gente ter coisas como tivemos em 2018 de forças armadas que simplesmente tomam a frente da segurança pública de um estado como foi no Rio de Janeiro a intervenção militar e aí tem uma questão que talvez é uma questão com a qual eu estou me batendo que eu me bati para o curso mas que eu continuo me batendo para esse novo livro que eu quero lançar que é bom eu parto da mesma premissa do João quer dizer é necessário formar para derrotar esse exército é necessário formar de fato um exército de novo tipo um exército a partir do povo né só que eu não quero no livro né eu não quero assim colocar a discussão é aquela coisa né socialismo barbárie ou avança o processo revolucionário ou estaremos condenados apesar de tudo isso ser verdade mas eu quero talvez prover uma mediação ali com setores reformistas e aí essa fala do João é interessante porque ele sobre essa questão da Coreia por exemplo ele menciona como na Coreia apesar de ter a política Sombun a política do exército primeiro da defesa primeiro que eu acho uma política enfim é uma coisa que me influenciou muito na minha formação né você tem esse elemento das milícias populares a gente vai ver isso também na Venezuela onde de fato se avança um processo de reforma no exército muito em torno dessa figura do Chaves no militar que ali na década de 90 tenta um golpe depois consegue ser eleito etc e promove ali um processo de reformas com um certo conteúdo radical né mas lá também na Venezuela a gente tem esse elemento das milícias populares e o que me parece o que me interessa nessa nessa questão pra pensar o Brasil é quando eu falo dessas formações regionais essas formações armadas ligadas ao latifúndio etc e esse aviltamento do exército essa situação do exército ali como uma coisa de segunda ordem etc o que me parece é que tem um elemento aí que é interessante que é de equilíbrio de poder aí eu tô indo o João já percebeu como realmente o Maquiavel cala fundo no meu coração né porque qual que é a questão sem dúvidas a gente só vai superar a dependência na minha concepção quando a gente superar a força armada a representação armada dessa dependência que no Brasil é o nosso exército nacional é o exército brasileiro e pra fazer isso vamos lá né não vai ser pelo voto não vai ser por reformas no entanto me parece que a partir do Estado um governo que de fato se importe com essa questão que tente restringir o acesso desse exército à política à frente da política como ele tem feito tantas vezes apesar de eu não ter a esperança ingênua de que um governo desse tipo possa organizar o povo em armas um governo eu me pergunto se há alguma coisa que um governo desse tipo possa fazer pra reequilibrar essa balança e talvez tornar mais mais simples é o surgimento de fato de um exército popular e aí talvez é uma questão que eu deixo em aberto porque veja quando o império organiza as guardas nacionais ele está reequilibrando essa balança por óbvio a favor dos interesses do latifúndio né mas me parece que hoje no Brasil especificamente é uma coisa que a gente vê em outras formações sociais latino-americanas também mas no Brasil especificamente o exército tem uma preponderância absoluta aí podem falar não, mas as polícias militares o efetivo total das polícias militares é maior do que o exército é verdade só que as polícias militares estão submetidas ao comando do exército em última instância em situações de crise se a gente pegar por exemplo o efetivo da polícia federal não é um décimo literalmente não é um décimo do efetivo do exército e lembrando claro que tem aí além de uma questão de efetivo de tropas tal tem uma questão de acesso a material bélico e por aí vai lembrando também que quando vão avançar a segunda onda de reformas do exército ali com o Gois Monteiro na década de 30 etc a gente vai ter uma pressão por parte do exército pela dissolução da guarda nacional e pela dissolução dessas milícias regionais né e agora efetivamente a gente tem uma situação tal em que o exército quase que manda sozinho né em que a saída da ditadura militar foi no que tange a a questão ali na constituição no que tange a a escrever a parte do da segurança das forças armadas foi completamente tutelado pelas forças armadas a tal ponto como eu disse do general Leone das Pires exigir que se coloque ali uma uma cláusula para para permitir GLO fundamentalmente né então enfim essa questão que eu queria colocar aí aí eu acho que o João pode talvez compartilhar a visão dele um pouco sobre isso porque me parece João que até esse caso que você falou do 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 ali no e a sua relação com o Khrushchev né é me parece que até por uma experiência socialista é um pouco é um pouco brincar com fogo colocar todos os ovos numa cesta só né confiar somente numa num tipo de formação ali ou dar muito poder para um tipo específico de formação o exército no caso não é então Pedro esse é um erro que muito ironicamente também depois posteriormente foi cometido na China né se a gente pensa como que a linha do Hua Guofeng se alia ao exército antes do Deng né para trazer de volta a linha de direita após a revolução cultural é também um erro que é cometido na China mesmo o Mao tendo falado milhões e milhões de vezes sobre as coisas mesmo o Stalin também tendo falado milhões e milhões de vezes e o Lenin tendo falado milhões de vezes então assim é isso a gente tem que aprender um pouco também com essas lições históricas uma coisa que eu me coloco sobre sobre o que você colocou cara que é o seguinte né assim uma coisa é o que a gente pensa teoricamente sobre a possibilidade de haver este suposto governo de transição que permita um avanço popular até o ponto X e a outra coisa prática é o que que a história nos conta desses supostos governos de transição normalmente esses supostos governos de transição são a antessala dos recrudescimentos mais horríveis que a gente tem né este suposto governo de transição deveria ter sido o SPD que aprova os créditos de guerra este suposto governo de transição poderia ter sido o Lula que rearma o exército e faz Haiti né então assim a verdade é que nesse ponto eu vou concordar com o camarada Stalin de gênero no integral a social democracia é a ala esquerda do fascismo né então assim a gente vê que normalmente quando a gente descamba pra praxis material é muito raro quando um governo deste de transição acontece quando não é um governo de transição de algum tipo de nacionalismo coligado sobre bases populares né e aí a gente pensa em outras experiências anticoloniais aí a gente pensa por exemplo o que foi o Laos o Laos aconteceu mais ou menos exatamente isso que você falou né a gente tem lá os três irmãos que eram três filhos de reis sendo que o revolucionário marxista leninista era o filho bastardo o filho mais novo e mais rico era o de direita e o filho do meio que ninguém gostava era o cara do centro né resumindo de forma horrorosa 70 anos de história do Laos em 10 segundos quando a gente tem a formação do Patetlau e o Patetlau no começo ele vem com essa ideia de uma frente popular de coalizão a gente consegue ter este momento de equilíbrio que permite a incorporação do exército anterior aí que vem o pulo do gato a incorporação do exército anterior do Patetlau dentro das forças só que aí o que acontece você tem a tentativa de um golpe de direita que é barrado pelo povo que vai para a esquerda e aí você tem a formação do estado laosiano como ele é hoje ou seja precisou de antes ter uma guerra anticolonial precisou de antes ter a formação de um partido precisou de antes ter a formação dessas milícias populares para aí se ter essa incorporação desse governo sui generis que aconteceu isso então me parece mais uma raridade me parece mais uma exceção que prove a regra do que a regra ao contrário e aí quando eu me debruço sobre as formações mais tradicionais do ocidente a gente vê que vê assim cara vamos pegar o Paraguai na década de 30 o único momento da vida que o Paraguai teve um governo progressista depois da guerra do Paraguai e que durou 32 segundos até ele ser cooptado pelos militares de novo e aí depois mais 70 anos de lixo foi este governo que tinha um exército em mão um exército de outro tipo um exército pelo menos híbrido que vinha sendo formado ali no Paraguai um governo ligado não a internacional comunista mas pelo menos a internacional socialista pra gente pensar esse ponto de hibridismo do meio ali mas que descamba também se a gente pensa aqui na América Latina o que foi o Peru o Peru teve momentos em que o aprismo chegou a ser essa tentativa nacional de um conserto e chegou a ter parte do exército do lado dele e descambou pra ditadura militar de direito então assim eu acho que a prática só permite que esse tipo de governo aconteça uma reversão como aconteceu no Laos quando se tem uma formação anterior ou quando a situação é tão absurdamente periclitante que você tem uma tomada popular que depois de alguma forma é concatenada como foi o caso do Camboja o caso do Camboja ao contrário é uma monarquia reinida torturando fazendo de tudo o exército cambojano junto com o partido se reorganizando no norte do Camboja o sul de repente explode e aí os caras saem correndo pra ver se organiza pra ver o que faz mesma coisa se a gente for pensar por exemplo Burkina Faso Burkina Faso também é uma situação contínua de de elites que estavam ali encasteladas no poder mesmo com a pseudo transição francesa e o alto volta implode de dentro pra fora então eu acho assim que sem esse tipo de organização popular as coisas se tornam muito difíceis quando não se tem algo que aconteça dentro do seio do próprio exército que é algo que acontece que é algo que já aconteceu mais no Brasil se a gente for pensar historicamente no Brasil a gente já teve uma permeação de setores progressistas de setores da esquerda infinitamente maior dentro do exército nosso exército foi depurado desses setores então acho que atualmente na configuração atual do Brasil muito difícil agora o que eu me penso imaginemos um cenário possível futuro em que aconteça uma vitória do campo da centro cada vez mais centro chamar de centro-esquerda hoje em dia já está até difícil da centro-centro-centro um pouquinho de direita bastante de direita eu diria quase centro-direita já já é praticamente centro-direita da centro-direita menos fascista qual é a garantia prática que nós não vamos repetir as ocupações que nós não vamos repetir o Haiti que nós não vamos repetir os exatos mesmos erros novamente uma vez que os acordos que estão sendo feitos tacitamente e abertamente antes são para que todos os erros sejam repetidos eu particularmente acho difícil pessoal a gente tem aqui uma restriçãozinha de horário a gente tem que encerrar aí em torno de 5h20 por aí eu só vou ler duas perguntas aqui que eu acho que tem bastante a ver com o que a gente está discutindo e aí pedir para o Pedro e para o João comentar acho que primeiro o João porque ele tem compromisso daqui a pouco e aí depois o Pedro comentar duas colaborações aqui que o pessoal colocou na verdade são três mas tem duas que dá para responder em uma então aqui Cortes Tricolor Paulista colocou o Brasil o Brasil o Brasil chegou a ter um grupo de militares dentro do exército formal que tem o passado por formação acadêmica na AMAN com orientação marxista e aí o Leonardo Camargo coloca o que a coluna Prestes deixa como legado da relação do povo com as forças armadas acho que essas duas aqui tem uma relação talvez dê para responder na mesma resposta e aqui o Armoreiro fez uma pergunta que tem completamente a ver com o lançamento do nosso curso que é o que é um partido fardado acho que aí o Pedro Marinho pode responder essa e aí a gente pode caminhar um pouco para o encerramento tem uma outra aqui o João acho que dá para encaixar nas duas primeiras que é falar um pouco do capitão Carlos Lamarca ok são muitas coisas para muitos poucos minutos eu vou tentar fazer um apanhado muito geral e muito breve o Brasil teve militares que passaram pela AMAN e que estes militares tinham formação marxista sim o Brasil teve não dois mas vários teve inclusive núcleos que foram formados a partir deles qual que é a questão tem que ficar muito claro esta formação marxista não foi dada pela AMAN esta formação marxista vinha de outros movimentos sociais e de uma outra long do rei de uma outra duração histórica que aí sim a gente volta na coluna prestes a gente tem que entender também o movimento da coluna prestes inserido nos demais movimentos sociais brasileiros inseridos também nos movimentos que começam desde o início do século e vão até a década de 20 com a formação do primeiro partido comunista do Brasil partido esse ideologicamente um samba maluco você tinha vários anarquistas o pessoal conhecia muito pouco de marxismo ali ainda assim na década de 30 quando a gente tem a coluna prestes o próprio prestes nessa época não tinha exatamente uma formação marxista ideológica preciosíssima isso se dará a posteriori mas estes movimentos de um nacionalismo progressista de um nacionalismo de esquerda foram muito influentes e ajudariam a formatar depois esta geração do oficialato esta sim a partir das lutas já concatenadas a partir da década de 20 a partir da década de 30 do Estado Novo da influência da Segunda Guerra Mundial que vão desarcar vão desargar por exemplo na existência de um Lamarca só pode existir um Lamarca porque ele é fruto do seu tempo só pode haver um Lamarca porque houve um Estado Novo antes houve uma tentativa de entrar do lado errado da guerra houve uma correção de campo houve uma disputa gigantesca entre os setores de direita e de esquerda militares no Brasil na década de 50 na virada de 40 para 50 quando a campanha do Petróleo é nosso isso gera escolas de formações diferentes escolas de formações sobem dentro do exército e aí você vai ter a possibilidade da existência de um grande nome do povo de um grande guerreiro do povo de um grande lutador como foi Lamarca então respondendo num tweet as três perguntas de uma vez para dar tempo do Pedro responder a dele é isso bom eu vou me focar então nessa questão do partido fardado até para eu acho que o tweet bastou João mas para ser mais rápido aqui inclusive se o João precisar sair porque ele está com um compromisso importante por favor que saia não não fique com receio em relação a essa questão do partido fardado bom em 2019 eu publico ao lado do então do meu então companheiro de trabalho o André um livro que chama Carta no Couturno A Volta do Partido Fardado no Brasil em que a gente faz uma denúncia ali tenta fazer uma denúncia e avançar um pouco a teoria sobre o que a gente chama justamente da volta do partido fardado no Brasil da volta dos militares à frente do processo político que era uma coisa que a gente estava identificando desde 2016 ali com o golpe contra a Dilma que a gente vai tratar muito a partir de 2017 e que em 2018 a gente vai ver que a gente tinha razão nessa tese de que os militares voltariam à frente do processo político o partido fardado é um termo que eu tiro de um intelectual brasileiro o Oliveira dos Ferreira que ele escreveu um livro que chama Vida e Morte do Partido Fardado na década de 70 no entanto quando eu falo partido fardado eu não estou me referindo somente a conceitualização do Oliveira e isso é inclusive uma deficiência do livro porque eu não faço ali uma conceituação teórica e isso é em parte o que eu quero o que eu estou fazendo com esse novo curso e o que eu quero fazer com esse novo livro por quê? Porque o Oliveira e o Ferreira ele é um intelectual um jornalista ali que trabalhou no Estadão por muito tempo que olhou os militares por muito tempo que ele é digamos bastante heterodoxo apesar de manter uma certa é que eu não quero ser injusto com o falecido mas ele tem ali uma certa uma definição que dão a ele é o revolucionário da ordem ele tem ali uma tensão entre o que seria um conservadorismo a lá segundo reinado essa preocupação com a manutenção da integridade nacional e etc que é o que de fato vai orientar ele por toda a vida mas ele tem ele usa granchi ele usa Mao Tse Tung tem uma citação até que é interessante que é um cara que usa que coloca Mao Tse Tung e Golberi do Couto e Silva numa mesma frase só que qual a questão por esse tipo de formação por esse tipo de preocupação do Oliveira ele não vai tratar da questão de classe e isso é uma questão que eu acho que tem que ser tratada inevitavelmente ele vai pensar que o Brasil por falta de uma integração nacional etc não possibilitou que fosse desenvolvido um partido ou um tipo de relação que se desse em torno das questões de classe o que naturalmente eu discordo então eu vou usar nesse curso por exemplo as duas primeiras aulas uma é Mário Esteban Carranza e a segunda é Oliveira Ferreira o Mário Esteban Carranza é um cara que vai fazer tentar fazer ali na década de 70 uma análise sobre a questão dos militares na América Latina a partir de uma interpretação do Pulanzas e isso é até uma coisa curiosa porque eu resvalo nessa interpretação no Carta no Couturna eu lembro até que eu participei de um revolu show com o João e aí ele fez uma pergunta sobre uma metáfora que eu uso para falar de militares de Estado e eu até fiquei impressionado na hora eu fiquei pensando tanto nessa metáfora enquanto eu estava escrevendo o livro e respondi mal quando o João perguntou mas qual que é a questão os militares são parte da burocracia certo o que seria dentro de uma formação capitalista uma posição aqui resumindo bem rápido mesmo uma posição natural uma posição normal dos militares dentro de uma formação capitalista clássica do tipo que a gente pode ver na Europa ou do tipo que a gente pode ver nos Estados Unidos é uma posição em que os militares não cabe a eles o poder de decisão ou o poder de interpretação sobre o que são os interesses do bloco no poder ou o que são os interesses das frações da classe dominante ou da classe dominante como um todo ocorre que na América Latina a gente não vê isso a gente vê continuamente os militares tomando a frente do processo político e reorganizando por vezes inclusive esse bloco no poder essas várias frações de classe que constituem o bloco no poder a partir desse poder militar a partir dessa tomada do poder a partir dessa intervenção no Estado e a gente vê isso sem dúvidas em outros órgãos burocráticos por exemplo a Lava Jato pra mim tá claro que ela vai representar ali determinadas frações do bloco no poder quando avança a Lava Jato em detrimento de outras o que é o partido fardado é a conversão desse órgão burocrático ou seja um órgão que deve lidar com a questão da repressão as classes dominadas e da defesa territorial é a conversão desse órgão burocrático em um órgão político ou seja em um órgão que tenta interpretar que quer interpretar e que quer tomar a posição de decisão e aí a gente enfim a gente poderia voltar lá pro Marx naquela metáfora do Estado como o balcão de negócios da burguesia a gente tem que pensar o Estado capitalista de fato como o partido que organiza politicamente os interesses econômicos dessa burguesia e os conflitos dessa burguesia contra o proletariado e os conflitos internos dessa burguesia por isso a necessidade tão preeminente desde Lênin de se organizar um partido para a classe proletária porque ela não tem no Estado mas a burguesia o tem aquela famosa frase sobre o saco de batatas do Marx né então o partido fardado é esse agrupamento que vai em vários momentos da história brasileira vai sair da sua posição de burocracia para se tornar de fato uma força social para se tornar de fato um partido no poder que tenta interpretar tenta direcionar os interesses do bloco no poder e a partir na década de 60 a gente vai ver que fundamentalmente os interesses do imperialismo durante os governos militares eu tive também que fazer um tweet aqui mas é mais ou menos isso quem quiser saber mais tem o curso então lá vai estar bem explicadinho gente João desculpa que você está aqui no limite do limite eu só antes de você ir embora correndo honrar seus compromissos eu só ia pedir para você fazer algum comentário leve a gente não pode deixar passar isso fazer algum comentário sobre essa lambança dos militares com viagra prótese peniana e eu acabei de ver agora que tem botox também eles reservaram dinheiro para comprar botox quantidades absurdas de botox você tem algum comentário aí só para não perder a piada e o momento cara eu vou te falar uma coisa aparentemente o braço forte e a mão amiga não estão trabalhando direito se o resto está tão mole eu acho que a gente vai ter que revisar se o braço fosse tão forte a mão fosse tão amiga não precisava nem de tanta de tanto viagra nem de tanta prótese peniana então bicho esse é o momento a quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em todos vocês tem milhões de piadas para a gente fazer aqui pelo lado bom com esse tanto de brocha vai ficar mais fácil de pintar meio fio a gente pode pensar em várias coisas aqui para a gente ir falando porque bicho é é foda né cara a relação de tragédia e farsa é uma coisa terrível né a gente vê a que ponto chegamos cara a gente vê como que a absoluta total completa e restrita garantia da mais aberta impunidade permite que a galera simplesmente taque o foda-se para tudo né a gente vai ver muito defensor da galera falando assim ah mas tem a possibilidade de fazer o negócio cara assim desculpa né se a gente for ver qual é a função precípua do exército né a função precípua do exército não é desenvolver né um um similar para o Viagra né um CPOR de cada vez né então sabe é a galera tá muito entediada no CPOR né pra precisar disso tanto cara então assim só 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 me preocupo né que se com esse tanto de Viagra que foi comprado esse ano ano que vem né serão remédios para coloproctologia pra cuidar dos vários acidentes terríveis que acontecerão na caserna com 35 mil comprimidos de Viagra e os rapazes presos há tanto tempo um olhando pro outro falando assim não vou aguentar não esperar você dormir tá certo então obrigado obrigado João João se você precisar sair aqui nos momentos finais tudo bem tá a gente não vai ficar no lado se você sair eu fecho aqui com vocês pra gente poder despedir dos meninos tá ok então passar aqui pro Pedro achei interessante aqui que o Rodrigo Paulo 86 sugeriu que esse lance do Viagra é uma cortina de fumaça né e que ele tá preocupado com o tamanho da trolha que os milicos vão meter na gente pra apelar pra esse tipo de cortina de fumaça Pedro colocar aqui você palavras finais aí depois eu encerro bom eu não vou tratar muito dessa questão né eu só realmente as quantias volumosas aí de Viagra demonstram que a realidade é muito dura né eu quero agradecer aqui o João por essa participação agradecer também de novo a Caixa de Ferramentas pra gente estar podendo tratar desse tema que eu não gosto muito na verdade mas infelizmente eu me dedico muito a ele e convidar as pessoas a se inscrever no curso é um curso que está dando bastante trabalho eu tive que estudar a história colonial primeiro reinado segundo reinado estudar a história da formação dos exércitos na Europa estudar uma série de questões porque de fato agora eu estou tentando dar uma base uma interpretação teórica mais importante pra essa questão dos militares que foi algo que simplesmente não deu pra fazer e não deu o tempo pra fazer no carta no coturno então é aí uma é de fato um esforço muito grande que eu tenho feito pra tratar dessa questão e pra gente chegar nesse ano eleitoral aí em que as que as trolhas se prometem né um pouco mais preparado talvez então ok então pessoal muito obrigado João Pedro João no final eu pedi pra você fazer a piada e não perguntei se tinha alguma consideração final alguma coisa tá desligado o microfone eu tenho eu tenho sim cara minhas considerações finais são vocês que estão vindo aqui no canal quiserem apoiar o canal sigam o canal espalhem essa live sigam a revista ópera contribuam com a revista ópera a revista ópera é muito importante pro nosso campo Pedro faz o trabalho abnegado lá sigam a caixa de ferramentas tem muita coisa boa muito curso bom lá eu e o Taka a gente sempre faz live aqui vocês podem olhar pra trás tem muita coisa boa pra trás também pra quem já perdeu e quem quiser dar um suporte mais continuado pro canal tem o clube dos canais aqui no youtube tem o sub lá na twitch tem pix tem milhões de coisas acompanha o nosso trabalho agradecer de novo agradecer ao Pedro e já quero deixar de antemão garantido que o próximo convite é sim tá o Pedro não precisa nem fazer o convite eu tô indo um passo além antes ele fazia o convite eu dizia sim antes de perguntar pro AQ hoje eu tô dizendo sim antes dele fazer o convite é o próximo passo é isso gente muito obrigado então é isso gente muito obrigado se inscrevam no curso está aqui na descrição do vídeo também se inscrevam no canal Telegram no grupo de WhatsApp da Caixa de Ferramentas e nos vemos na próxima live muito obrigado forte abraço e vamos à luta e vamos ao passo a passo